vou ensinar você fazer essa receita com apenas dois ingredientes sem trigo já curta o vídeo e segue para mais receita vou usar aqui 150 gramas de queijo mussarela ralado e já deixa nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo e já deixa nos comentários aqui se vocês gostam de receita com poucos ingredientes vou adicionar aqui três colheres de sopa de maisena que é o mesmo que amido de milho é uma receita sem ovo que fica deliciosa pessoal misturei bem ficou assim ó agora vou adicionar aqui água até dar o ponto tá vou colocando assim aos poucos e vou misturar mistura bem eu não tô contando água como ingrediente apenas o queijo e o amido de milho olha só pessoal vou adicionar mais uma colher de sopa de água e vou misturar com as mãos misturei bem ficou assim ó bem misturado vou pegar um pouco assim o tamanho vocês escolhe da preferência de vocês vou fazer uma bolinha desse jeito e vou fazer um furo assim que é opcional pessoal pode deixar somente a bolinha o óleo misturar bem quente está bem quente pessoal vou colocar aqui e essa receita não não consegue fazer ela no forno tá tem que ser frita e olha só contar assim eu vou tirar e colocar no papel toalha e olha só pessoal já fiz todos olha só que maravilha é muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha Se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar E compartilha também